Olá, confira os destaques desta cesta. Guarapuava terá uma nova maltaria com investimento de 500 milhões. Essa será a primeira do Brasil a produzir maltes especiais. E o Demolay está arrecadando cestas básicas para famílias de baixa renda. Saiba como ajudar acessando o portal RSN. Na educação, a Unicentro é a segunda universidade mais inovadora do Paraná, segundo o ranking de universidades da Folha de São Paulo. Na segurança, um motorista de 28 anos foi encontrado morto dentro do carro em Guarapuava. Ele morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo. A polícia civil investiga o crime. Em Pinhão, a curva da ferradura foi interditada após rachaduras na PR-170. O desvio deve ser feito pela BR-277 e pela BR-373. Na previsão do tempo, as temperaturas caem e a chuva chega no fim de semana. Em Guarapuava, deve chover até a próxima terça. Leia essas e outras informações no site. Bom fim de semana!